Apresento para vocês minha lojinha do Roblox. Lá tem diversas roupas de anime, como você pode estar vendo aqui. Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui. Lembrando que tem todos os times do Roblox. E, véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, né? É possível que você não vai comprar uma. Opa, galera, finalmente saiu o item grátis de catálogo, mano. E olha esse bicho aqui olhando aqui, mano. Bicho estranho. Faz tempo que não saiu o item grátis de catálogo e dessa vez saiu, beleza? Vou até deixar o link que vocês estão pegando a eleição. Já vamos estar pegando, hein? Mas lembrando, galera, eu preciso muito do apoio de vocês. Deixa o like, se inscreve e ativa a certificação que vai estar apanhando demais o canal, beleza? E seguinte, esse daqui é o item que saiu, mano. Berlin Score Backpack, beleza, mano? É um item que você está colocando nas costas aqui, ó. Já peguei ele. Bem provável que esse item só tenha feito. Eu não tenho nenhuma certeza se ele solta ou não. Mas é que como que é o item, beleza, mano? Caraca, agora que eu vi, tem uma bola de futebol aqui, mano. Muito top. Vou até achar o link dele na edição pra você estar pegando aí, beleza? E esse daí é basicamente o item, mano. Comenta aí o que você achou dele, mano. E olha a cara desse bicho aqui, ó, Yana aqui, mano. Caraca, a montagem desse jogo aqui é muito top. Eu amei essa montaria, cara. Lembrando que se você quiser ver vídeo desse jogo, vai lá no canal 2, tchauzinho. Que lá eu estou tentando postar vídeo diário para vocês, beleza? Tem muitos vídeos diferentes. Vocês que curtem anime, mano, lá é o canal que você vai ver muitos vídeos disso aqui, beleza? Mas sim, vê o vídeo que está aparecendo na tela. Fiquem todos com Deus e fui.